E o mansos fofos, como vocês estão no planar e para o nosso racistão e da massa da massa de hoje com um ruído a casa cusando, só vamos abrir sobre esse poço e usá-lo, quando quiser mais o deck ficar alimitado a 10, cartas então no uso de por sua conta, e risco só vamos para mais, daí o xalique, se inscreve e só voltem para mais e só vamos para mais. Tascadrossa! Contra-ta-os! Agora você está navegando dos meus mares! Quero uma lição? Quero uma lição! Você não me assusta! Tascadrossa! 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 Vamos lá. Já apresentei meus amigos arborosos? 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 Já apresentei meus amigos arboroso? 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 Se inscreva no canal.